Maromba, maromba, o que é bom pra dar um up na libido, hã? Hã? Pra dar aquele up, se é que você me entende. Alô, 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 marombada! Estamos de volta! Pra quem não me conhece, eu sou alô, marombada! Uso máscaras, tem esse canal, eu falo de suplementos e outras faradas. Sejam bem-vindos a esse modo marombástico! Já começa como? Já começa aqui, ó. Vou virar pra cá, ó. Se inscreve no canal, aciona o sininho e dá aquele like para crescermos sempre, sempre, sempre juntos. Seguinte! Uma das perguntas que eu mais venho recebendo nos últimos tempos. Alô, marombada! Eu quero dar um up ali na Libex, né? Como é que eu faço? O que eu tomo? O que é bom? O que não é? Pra questão da libido. De cara, eu já falo basicão, né? Que geralmente a brombada manda aí quando se trata de suplementação pra dar uma melhorada na libido. Geralmente manda maca, né? Manda tribulus, o achaganda, manda boro, né? Geralmente são danônios. Danônios, não vou dizer danônios, mas são aí suplementos que auxiliam bastante, né? No caso de dar uma melhorada na libido. Ah, minha testo vai disparar? Eu vou conseguir passar mil de testos tomando maca, tribos, o achaganda, boro? Não! Não! Tá? Isso é uma lenda, não vai nessa não. Infelizmente os marombas atrelam muito a ideia de testo elevada com libido elevado. Então é aquela coisa, tocha, né? Manda ali pra dentro o ergogênico, pega a testo e manda às vezes acima de 2 mil, acima de 3 mil, o estradioma estoura, bate lá na casa de 100, ou às vezes até mais, e aí tem problemas de libido, achando que é só manter a testo alta que a libido vai ficar alta e esquece dos outros hormônios, né? Infelizmente. E aí vem com essas perguntas desse tipo. Marombas, é uma coisa que eu sempre falo. Controle os níveis hormonais. Pelo menos monitore, não precisa. Às vezes tem marom que fala assim, ah, eu tô com 3 mil de testo, mas o meu estradiol está compatível, e eu não, né, subiu, está proporcional, na verdade, com a minha testo, e eu não estou sentindo nada, só tô colocando shape. Chorebola! Top! Mas quando der problema, realmente você vai ter que utilizar algumas medicações, e aí pode ser tarde demais. Sua libido vai despencar e pra voltar é sempre problemático. Beleza? Com relação à questão dos hermogênicos em si, testo base. É o que normalmente a marombada manda, controlando a listadiol, controlando o resto pra dar um up, pra dar uma melhorada na libido. Qual é o melhor testo? Testo é testo. Vai da cabeça de cada um, vai de acordo com a meia-vida e empilhamentos de cada um. Ah, lô marombada, eu quero utilizar propionato com estano, com ox, com diana, com hemogenin, quero misturar tudo. Vai dar ruim. Não só pelas questões aí hepáticas, né, do TGO e TGP, que eu já falei pra vocês, mas principalmente porque esse tipo de empilhamento, mano, de empilhar muita coisa, você vai jogar ali, literalmente, uma bomba no seu organismo. E com isso, a tendência de desregular o eixo é grande. E aí vem os efeitos colaterais negativos. Não vou nem falar de espinhas pelo corpo, queda de cabelo, né, e nem no caso aí da queda de libido, que na minha opinião é um dos piores. De acordo com a marombada na enquete que eu joguei aqui no YouTube, o pior colateral não é nem a questão da queda de libido. É a questão da gineco, né, de ter aí problemas realmente com a ginecomastia. E aí eu particularmente entendo que a queda de libido é muito pior. Mas enfim, né, cada um do seu cada um. Com relação à questão de fórmulas mirabolantes, fórmulas mágicas para melhorar a libido, a utilização, sei lá, ovo de pata, ovo de avestruz, aqueles suplementos que vendem no site Yvideos, né, se vocês estão ligados aí naquelas propagandas lá, nada disso funciona, entendeu? Isso aí é invenção popular sobre a questão de dar um api na libido. Eu particularmente entendo que tribos, maca, o achaganda, boro, são fracos, mas pelo menos funciona alguma coisa. Vai dar ali um apizinho ali na sua libido. Na testa não, na sua libido. Agora, esses ovos aí mirabolantes, esses suplementos que são vendidos em sites duvidosos, minha humilde opinião, vai jogar dinheiro fora, tá? Porque eu conheço gente que já comprou, já utilizou, e não funcionou, não valeu de nada. Chegou na academia no outro dia reclamando, dizendo que não valeu nada, tá? E a última coisa, marombas, com relação à libido, tá? Psicológico, cabeça. Eu conheço também muitos marombas que estão com a testa alta, o estradiol está controlado, prolactina controlada, tudo, tudo certinho ali e tal, está cheipado, e o psicológico arrebenta com a libido, tá? Não adianta, não adianta. Se o maromba não está legal, se a cabeça não está legal, os meninos também não estão legal, a libido não funciona, tá? Não vai, a libido cai, justamente porque a coisa começa aqui. Se você não tiver com a cabeça legal, o corpo pode estar bom, mas não funciona. É um vídeo que eu estou devendo para vocês, sobre a diferença aí, né? Tadalafil e libido. Muita gente me questiona isso. Ah, eu mandei Tadalafil, deu um up na carcaça, mas não funcionou. Porque não é o que eu respondi lá no Insta. Para nós, aqui do canal, geralmente no meio maromba, Tadalafil serve para duas coisas. Para pump, marombada manda, para dar aquele pump descomunal no treino, e para questões sexuais. geralmente a marombada manda nessa pegada aí. Mas às vezes, a cabeça não está legal, e aí a libido não funciona mesmo, mandando a medicação ali, não vai, não vai, entendeu? Isso eu sei porque muitos marombas falam, olha, não adianta, pô, pump fenomenal na academia, tá legal, tá, mas quando chega em casa, a coisa não anda, a coisa desanda. E aí, é bem complicado. Beleza? Então, marombas, é um recado que eu dou para vocês. Quando se trata de libido, não existe fórmula mágica, tá, uma coisa que melhora muito a questão da testo, treinos de membros inferiores, pouca gente fala isso, mas melhora bastante, e consequentemente melhora a libido, viu parceiros aí, os homens principalmente, tá, não adianta mandar medicações, como está da Lafila, entre outros, com o intuito de ter ali uma ereção, se a cabeça não está legal, tá, não vai dar certo, não vai dar certo. Ah, eu tomei tanta, a quantidade tanto, e realmente funcionou, bacana, legal, tá, sua cabeça está legal, o resto estava legal, então era mais uma questão física, você resolveu, mas normalmente, a marombada que tem aí problemas, é, psicológicos, estão com muito problema na cabeça, tá, muita coisa para resolver, não adianta mandar, tá, da Lafila, tá, minha humilde opinião, aí entra naquele vídeo lá, que eu fiz para vocês, falando de, da quantidade de 5, 10 miligramas, o que funciona, não funciona, né, lá está bem mais completo. Beleza, marombas, mas não quero saber a opinião de vocês, o que que, pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa aqui, o que que é, tire queda, tire queda para melhorar a libido, antes, durante e depois de um ciclo, ainda tem isso, né, ainda tem isso, comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, vocês concordam, que eu acho a ganda, tribulus, maca, realmente funciona, mas não funciona muito, não, mandei tribulus, e minha testa foi para 2 mil, não sei, pode ser que tenha acontecido, relata aqui embaixo, eu quero saber sim, a opinião de vocês, saúde, saúde, robas, aqui é só água, tá, não tem nada de mais, estamos juntos, aquele abraço, valeu, valeu, e aí,